Gente, vocês vão ver agora como o filho homem é apegado ao pai e não a mãe. Subiu. E agora? Vocês vão ver agora como é apegado... Ô, Bela, eu sei um jeito. Eu sei um jeito dele sair daí. Fala que você vai fazer o café. Ó, mamãe, vai lá fazer café. Tchau. Tchau, amor. Vamos? Você vai comigo? Fala. Pode ir. Vamos lá fazer café. Fica com o papai. Fica com o papai. Fica aí com o pai. Aí, gente, como o filho homem é apegado com o pai. Dá tchau. Nem dá tchau, né? Ô, Noah. Amor, vem cá. Olha lá o papai. Me dá tchau, pelo menos. Olha lá. Ah, eu vou voltar para o quarto. Eu vou voltar. Vou voltar sozinha. Vem, Noah. Mamãe vai voltar. Eu vou voltar sozinha. Vem. Vem. É. Vem pra cá. Dá um abraço em quem ama você. Do tamanho do homem. É. 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 Não. Tchau, tchau.